Galerinha, muito bom dia! Mais um vídeo começando aí. Nesse vídeo eu trago uma novidade aí, uma notícia muito boa, a realização de um sonho pra mim, né? De certa forma. E eu vou contar mais detalhes pra vocês, pra rapaziada do canal, pros meninos que ninguém sabe ainda, mais ou menos ainda o que é. E você vai saber junto com eles. É algo muito da hora, eu prometo pra vocês. E é isso. Tô muito feliz, muito feliz. E vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho. Então vou ligar pra eles aqui, o franfã do Pedro Carro Brutinho. Vou ligar pra eles virem pra cá, pra nós descobrirmos juntos aí o que é essa novidade e eu contar mais detalhes pra vocês. E é isso, mano. Tô feliz demais. Ó, galera, eu vou colocar meu cafezinho aqui, ó. Tomar um cafezinho aqui. Simão tá a leitar com raio porque eu acordei no cedo. Mas, Simão, é o seguinte, é uma novidade boa, eu garanto, vocês vão gostar. Eu já liguei pro menino, galera, pra fazer um boletim. Tô só esperando eles chegarem. Pra nós descobrirmos juntos aí o que é essa novidade. Né, Simãozão? É. É, que sono ainda. Só detalhe, galera. A única pessoa que sabe por aqui é a Raquel. Porque ela tava lá, resolvendo as coisas comigo e tudo, ela já sabe. Simãozão e o menino vai descobrir agora. Isso não é a relação de um sonho pra mim, Simãozão. Parabéns. Isso aí. Mas tu tá com raiva, rapaz? Eu tô com sonho. Espera o menino chegar. Ó os rapazes aqui que gostam de dormir bem pouquinho, ó. Esse aqui acordou, acordou cedo hoje. Eu liguei pra França aí, só que eu consegui, França, tá acordado aí. Então é o seguinte, ó. Novidade, a realização de um sonho pra mim. Vou falar pra vocês e pra galera aqui, tudo junto aqui agora. Nós vamos ficar sabendo o que que é. Beleza? Sabe aquela loja lá, Brutinho? Que nós tava, Brutinho, França e Simão. Aquela loja que nós tava fazendo as publicidade aí. As juntas com publicidade. Sabe quem é o dono daquela loja ali? Quem? Tu sabe quem é? Sabe quem é aquela loja? O dono. Sim, minha amiga. Eu sei que é o dono. A loja tem o dono. Tu sabe quem é o dono? Tu sabe, França? Tu sabe quem é o dono? O que é que eu quero dizer com isso aí? Se tu sabe quem é o dono, rapaz. Por quê? Oh, meu Deus do céu. O que é que tem a ver? Tem a ver o quê? Pera aqui pertinho aqui. Eu quero começar a folhinha aqui. É o seguinte, ó. Eu quero saber se tu sabe quem é o dono da loja. Por que é que tá cochichando a loja? Não, tá tentando pra todo mundo aqui ir. Sabe quem é, irmão? Que festa aí que já aconteceu de novo? O que aconteceu de novo aqui? Não, rapaz. Porque o dono tem envolvimento aqui, entendeu? Tem envolvimento? É, é. Pois se tem envolvimento, já pode logo tirar meu não. Do negócio que tu fez. Não, rapaz. E aí, já é filantrado de novo. Meu não. Modo grudar meus papéis. Modo grudar minhas coisas. E aí, eu vou te dizer. Se tiver essa faneza de novo nesse negócio da festa aí, pra polícia ganhar pra meu. Hã? Tem envolvimento com o dono. É o que eu quero explicar pra você. Tem envolvimento? Pô, rapaz. Tira daquele negócio que tu mandou então, meu nome. O que que eu botei teu nome? Daquele negócio que tu mandou o Goiá. Não é daquele negócio que tu mandou o Goiá. Tu sabe de quem é, você? Tu tinha falado. Tu sabe de quem é? Eu tenho uma novidade pra você, rapaz. Aquela loja ali, ó. Aquela loja. Tem torno de novo. Tem. Aquela loja. Me entorou. E de que é que tu já tá sabendo? Eu não sei. Deixa eu falar, rapaz. Deixa eu falar. Tá no SCC, não sei ou não o que. No SCC? É no SCC, Francisco. Não, rapaz. O negócio é seguro, é confiável. Não, tá no SPC, gente. Ô, meu Deus do céu. Não, rapaz. É assim. E aí, negão, depois de... Para com essa besteira, que o negócio é sério, rapaz. E tu não tá falando que você tá com envolvimento o negócio aí? Mas tá com envolvimento porque a loja é minha, rapaz. É minha. É minha. É nossa. Sim. Como não foi que tu comprou a loja? A loja? O quê? Que tu comprou a loja. Que eu comprei. Hã? É loja física. Então, quer dizer que tá querendo a lei? Foi um filantra de barrilhão. Não, 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 não. Perto de loja? Bicho, ó. É, não, rapaz, escuta. Presta atenção. Dessa vez a loja... Ah, virtual aí. Vão, cartão, que eu tenho que é virtual, rapaz. Eu acho que funciona. Pera aí, irmãozinho. Deixa eu explicar isso, senão a galera vai entender. Galera, pra quem não sabe... A loja funciona por maquininha, né? Virtual. Deixa eu explicar. Vou explicar tudo, meu. Calma aí. O francês também tocou como eu consegui a loja. É uma loja aí com vários produtos. Uma loja virtual. Que é minha realização de um sonho. Eu tô muito feliz. Onde vocês podem comprar com segurança, rapaz. Receber o produto. Quando ficar satisfeito com o seu produto, eu tô tendo essa dinheiro de volta. E compreter isso. Hã? Não, deve ser acertado, mas é preciso. E eu tô muito feliz. E é isso que eu queria falar pra você. Valeu, senhor Alzão. E as almas, foi muito... É, e aí? Pensando pelo lado, bom, a gente agora tá vendo, e nós podemos comprar. De graça. Nós compras logo é de graça. Não, não é que vai comprar de graça. Eu vou fazer assim. Vocês que nós são parceiros, que nós do canal. Qualquer produto lá, vocês conseguem com oitenta por cento de desconto. Ha, ha, tá bom demais. Oitenta por cento? Oitenta por cento? Ah, é, né? Sei bom, né? Oitenta, oitenta não é uma de porta. Oitenta não é um grande. É, é, é. Pronto, então, faz o que é... Galera, deixa eu falar. O produto que tá lá de 100, tu pagaria só 20. 20? É, um exemplo. É, não. Eu tô zoando com você. Se você precisar de um produto ou outro, eu vou acertar pra você. Gente, eu pensei que tu já ia falar com a zona, porque não tinha loja nenhuma. Aí é o seguinte, galera, ó. Aí você não disse o quê? Que cada produto que você recebe o cento de vinho, deixa o que fica a descarga. Porra, 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 porra. Então, vai lá, tem vários produtos lá já, né, e vai ter muito maior, vai ter produto do canal também, em breve. E é isso aí, pode comprar o pipoca lá, pode comprar lá, que é seguro, é confiável, se vocês quiserem, né, enfim, vai ter muita compra por lá também. Vai ter mel, vamos vender mel lá também. Vamos brincar, não? Vamos vender mel. Vamos vender mel. Mel, rapaz, mel, que é saudável. Mel, rapaz. É o seguinte, galera, ó, tem vários produtos aí, e o produto que está lá, que vocês podem adquirir lá, com 10% de desconto, usando aí, ó, o cupom. E aí, tu tá vendo em moto também? Moto? Não, moto ainda por enquanto não, mas vamos chegar lá. Super estreia, vamos considerar como a senhora gostar de estreia, né, Simãozão? Ah, mas é, porque nós estamos sabendo só agora. Usa aí, ó, super estreia 10, e tenha 10% de desconto, beleza? Nesse fone, hum, é para vocês, não, para vocês, é de graça. Então é isso, galera, essa era a novidade, essa é a realização do meu sonho. Lojinha aí, vamos começando, vamos lá fazer as compras de vocês. Sempre que precisar, tem novidade por lá. Né, Simãozão? Simãozão, então, não sabia não, hein, Simão? Não sabia não, não. Então, essa era a novidade. Esse fone aí, que eu falei para vocês, está com 10% de desconto lá, usando o cupom. E também nos outros produtos lá, beleza? Vai lá, dá uma conferida, minera lá, loja lá, vê lá o que te interessa. E tamo junto. É nóis! É nóis! Aê, galera! Galera, eu vou testar todos os produtos da minha loja e alguns outros produtos aí da internet, para mostrar para vocês se agrada para vocês ou não, se é bom, se funciona ou não, né? Então, tem um canal aí na descrição do vídeo, onde eu vou postar um conteúdo que é testando produtos. Se vocês quiserem se interessar, vai lá dar essa porção aí, beleza? Está na descrição do vídeo, onde eu vou testar vários produtos, mostrar a funcionalidade para vocês. Não só da minha loja, como vários outros produtos da internet também. E é isso aí! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma